Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Essa torta fria, essa torta fria, a torta de nozes, a torta de maçã, aquela com maçã verde, que a minha filha adora. Tem umas tortas assim, sabe, que sempre vão ter nos nossos festinhas de família. Bom, produção, canal 20, nós vamos ter que fazer um abaixo-assinado pra ela mandar uma torta fria pra nós. Ah, tá bom, o dia da gravação do estúdio, o dia da gravação do Agenda. Então tá, vamos fazer uma torta fria pra comer. Mas, meu amor de Deus, deixa eu comer que eu tô morrendo de fome. Fala do teu café. E esse aqui é o nosso novo caputino, que a gente já tem algum tempo, mas agora que ele está no cardápio, né? É o caputino com Nutella. Bom, Nutella é tudo de bom, né? Caputino com Nutella. Caputino com Nutella. Então, imagina, né? É uma coisa assim maravilhosa. Vamos comer como se fosse um chocolate purinho. Caputino com Nutella. Olha aqui, gente, olha aqui a Nutella, ó. Nossa, cheguei a fazer uma lambuzera. Acho que até eu que não gosto de café, eu vou acabar tomando. Maravilhoso mesmo, né? Na realidade, sim, é um café que eu não tomo toda hora, né? Porque, já viu, né? Tem Nutella de montão, ou seja, faz uma refeição de caloria aqui. Mas é muito bom. Não, a minha torta fria... Gente, faz uma lambuzera de chocolate. Já deixei cair o temperinho. Não importa, a gente está acostumada, né? Aquela ciência é sempre a comer. Quando que a gente vai fazer uma coisa de jeito? Gente, olha aqui, ó. Vocês têm que provarem. Tem que vir tomar esse caputino com Nutella, porque é uma coisa maravilhosa. Olha aqui. Não, o café vôo é único. É muito gostoso, né? Isso que a gente não faz, o que eu estou fazendo, né? Eu acho bom, sabe o que é com o café? É que o doce tem gosto de doce. O doce de leite condensado tem gosto de leite condensado. A torta fria tem muito recheio de frango. Isso que eu acho legal. O recheio de frango tem frango. Não é aquele gosto superficial. Assim, ó. Não é? Eu acho que... Exato. E eu estou pensando, realmente, a gente está com uma coisa de março no cadáver. Nós queremos incrementar um pouco mais agora os milkshakes. que são maravilhosos, a nosso, né? E eu acho, assim, ó, que precisa ter tanta coisa. Até a gente tem muita validade. Mas temos que ter coisas de qualidade, coisas boas, coisas que, né? Que as pessoas gostam. Mas essa já é uma marca do café, não é? É, é bastante importante. É bastante importante a qualidade das coisas. Tem que ser gostosa. Mas por isso que não adianta você... Tem gente perguntar, ah, qual é o que é que te fornece torta? Escuta, eu tenho, acho que uma torta de cada fornecedor, quase. Porque eu escolho aquela que eu gosto. Claro. E eu não costumo comprar mais de duas, pelo menos, do mesmo fornecedor, porque senão tudo tem o mesmo gosto. É isso mesmo. Sabe? As pessoas mantêm aquela coisa e, mais ou menos, tudo tem o mesmo gosto. Não é o caso, né? Tem que ser cada um no seu cantinho. É bem isso. E você tem dois cafés voos aqui. Isso aqui é de babá. Um no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar. E aqui o nosso querido do coração do Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. Né? Semana que vem a gente volta. Até semana que vem.